Lucas capítulo 15, 8 a 10, Lucas capítulo 15, 8 a 10, um texto muito conhecido para nossa exposição desta noite. Todos acharam? Ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Podeis assentar. Queridos, Jesus estava ensinando, pregando e na proporção que Jesus ensina e prega, começa a ter, numa linguagem moderna, uma aglomeração. Uma aglomeração de pessoas que, certamente, é difícil permanecer com elas do lado ou de fazer aglomerações com elas. Lucas nos informa que pecadores e publicanos iam rodeando Jesus, ficando do lado para poder ensinar. Então, imagine que você tem aqui Jesus e ele está ensinando. E a multidão que está do lado é formada de pecadores e publicanos, que vocês conhecem, cobradores de impostos para Roma. Do outro lado, tem um outro grupo elitizado. E Lucas diz, qual é o grupo? Um grupo de escribas, intérpretes da lei, por excelência, e fariseus. Então, nós temos duas multidões. Jesus com pecadores e publicanos, e do outro lado, escribas e fariseus. Daí, há pouco, os escribas e os fariseus, resolvem murmurar. E eles começam numa censura, numa crítica, numa murmuração e dizer assim, olha o tipo de gente que está do lado dele. Olha as pessoas que estão em torno dele. Jesus está observando. Não é a primeira vez que ele sofre essa crítica. Lá na casa de Mateus, no jantar que Mateus serviu, ele também foi criticado por sentar com pecadores. Lá ele falou assim, eu vim para os doentes. Então, eu sento com eles, porque eu sou o médico que cura eles. Quem forma em oncologia vai trabalhar no hospital de câncer. E o paciente é canceroso. Logo, se Jesus é um médico que salva e perdoa, ele está interessado em sentar na mesa com esse tipo de doente. Mas agora, é um outro momento. Ele está ensinando. E você tem, então, esses pecadores e publicanos. Quando Jesus sofre a crítica, ele resolve contar essas três parábolas ao mesmo tempo. A hermenêutica bíblica aconselha que para você interpretar uma parábola, você tem que descobrir o propósito pelo qual ela foi contada. Isso pode estar no meio, depois ou antes da parábola. Mas é fundamental. Descubra o propósito pelo qual Jesus contou e siga uma interpretação respeitando o propósito de Cristo. Então, ele tem um propósito. Ele quer responder escribas e fariseus que estão criticando ele por ele estar rodeado de pecadores. E ele começa, olha, existia um pastor de ovelhas. E ele tinha cem ovelhas. Perdendo uma, ele pega as noventa e nove, e ele tranca no aprisco, no deserto. E ele sai, e sobe, desce, procura diligentemente. Quando ele acha, ele pega a ovelha, coloca no ombro, carrega até o aprisco, e então ele chama os amigos e diz, venham celebrar comigo. Essa ovelha estava perdida, mas eu achei. Aí ele aplica assim, vocês não querem esses pecadores do meu lado? Igual o homem faz festa, por ter achado a ovelha, assim o céu se alegra com um pecador desse do meu lado. Ele continua, e ele não acabou o ensino, ele vai contar três parábolas para acertar os fariseus e escribas. E ele conta a segunda, ou qual a mulher? Que perdendo uma dracma, pega a lamparina, vai a casa, acende, procura, e quando ela acha, depois da busca diligente, ela volta para casa, chama as amigas e diz, celebrai comigo. Eu havia perdido a dracma, mas eu achei, e agora eu quero celebrar. Aí Jesus aplica, de igual forma, os anjos diante de Deus se alegra por cada pecador que está do meu lado e se arrepende. Ele está dizendo, vocês não concordam com eles aqui comigo? Pois o céu faz festa, igual essa mulher celebrou. mas parece que Jesus não está satisfeito, ele quer ainda continuar acertando escribas e fariseus. Aí ele conta a parábola do filho próprio. Um pai tinha dois filhos, e o filho mais novo chegou e pediu a sua herança, e saiu depois de algum tempo e desperdiçou a sua herança. Passado um tempo, padecendo necessidade em uma terra distante, ele pede serviço a um senhor, e ele para no chiqueiro, cuidando de porcos, e dava vontade de comer a comida do porco, as alfarrobas. E ele então lembra, na casa do meu pai, qualquer jornaleiro tem mais dignidade. Levantar-me, ei, irei ter com meu pai, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser um jornaleiro da tua casa, mas me recebe. E quando ele volta, o pai então sai ao encontro dele, manda preparar um grande bezerro, fazer uma grande festa, toca música, coloca anel, coloca vestidos, mas o irmão mais velho está chegando do campo, e ele não consegue entrar. Agora Jesus está dizendo para os fariseus, vocês são os irmãos mais velhos, vocês têm a lei, têm Abraão, têm Moisés, têm as escrituras, e vocês não desfrutam do que o pai deu. E quando um pecador desse vem, e eu recebo, vocês não querem entrar na celebração. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não tente me impedir de relacionar com eles, porque entre a vossa opinião e a opinião do céu, eu fico com a do céu. Vocês entristecem de ver eles do meu lado, mas os anjos estão fazendo festa diante de Deus. Mas eu quero me ater num texto para ilustrar a administração desta noite, justamente na dracma, que segundo a cultura, essa mulher, ela recebeu do marido, era natural, o marido presentear a esposa com um colar, com dez dracmas, moedas de valor. E então ela cuidava muito bem, porque ali estava a representação do amor do marido por ela. E quando ela perdeu uma dracma, ela precisa então assimilar o momento e tomar uma decisão do que ela vai fazer. Eu penso comigo que ela tem três opções. ela pode conformar, ela pode inovar, ou ela pode resgatar. Eu penso que eu e você, enquanto vocacionados do reino, chamados para servir, mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por crises existenciais da vocação. E em toda crise que nos atingir, nós vamos ter que tomar uma dessas três decisões. Ou nós nos conformamos, ou nós inovamos, ou nós resgatamos. isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde comigo ou com você. A título de introdução, vamos considerar alguns valores que temos perdido e que geram uma crise. Para que nós tenhamos no ambiente desse trabalho algo contextualizado a nós, vocacionados, primeiro valor ou dracma que tem se perdido, a noção bíblica do que significa ser vocacionado. Irmãos, queridos, escute isso. As pessoas têm vocação hoje e elas fazem uma leitura que vocação é isso que o mundo gospel apresenta. Então é bem provável que você encontre um jovem que prega e o sonho dele em pregar não carrega nos sonhos as motivações pelo qual Deus levanta um pregador. Quando Deus levanta um pregador, Ele quer edificar a igreja, salvar os perdidos, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Ele tem essa graça para isso e Deus dá para esse propósito. O mundo gospel brasileiro corrompeu o propósito da chamada na vida dos vocacionados contemporâneos. se você tem uma chamada e a leitura de ministério sua é pelo mundo gospel e não por aquilo que a Bíblia define o que é ministério, é bem provável que você está vendo sua chamada como uma carreira de sucesso. E se você ler sua chamada via as escrituras, você vai ver que chamada é um convite para sofrimento e fidelidade. É uma crise porque na proposta gospel de um evangelho de estrelas chamada foi corrompida. Se uma moça canta muito bem com um som, uma voz afinada e uma linda e uma linda voz, é bem provável que sites, gravadoras, produtores vêm para cima dela com tudo e diz você tem um chamado, você precisa de marketing pessoal, você precisa de site, você precisa de comunicação melhor na internet, eu não jogo nada disso fora, eu só estou dizendo que o mundo gospel traz uma proposta que não é a proposta pelo qual Deus nos chamou, então você começa a sonhar com algo que não é os sonhos de Deus no teu ministério, deixa eu ilustrar isso a partir da minha própria experiência de vida, quando eu era jovem na região do industrial, eu me lembro do pastor Moacir Lucindo, do pastor Benedito Miguel, fazendo desfile com a corporação musical, eu me lembro um dia que eu como adolescente carregava a bandeira do Brasil e o pastor Benedito Miguel ele fazia desfile, caminhava 20 minutos e um culto, mais 20 minutos e um culto, mais 20 minutos e um culto, e domingo ele rodava e fazia 10, 12 cultos, e eu me lembro que eu parado segurando a bandeira do Brasil de frente de um bar tinha muitas pessoas bebendo e fumando eu segurava a bandeira e eu limpava a lágrima eu limpava a lágrima a coordenadora do ciclo de oração dos adolescentes veio e falou comigo o que você está chorando Josué? está difícil carregar a bandeira? e eu falei não, eu estou sonhando que Jesus salve cada um daqueles que estavam dentro do bar a motivação era pura a gente sonhava com almas a gente sonhava com pessoas sendo libertas até que pregar virou estrelismo e a gente deixa de sonhar com chamada para sonhar com agenda nós deixamos de sonhar em Deus derretendo corações enquanto a gente prega e passamos a sonhar com um cachê que nos deu uma vida de luxo perdemos o valor do que significa chamada a luz da cruz de Cristo do que significa chamada a luz do novo testamento perdemos o valor da excelência da manifestação dos dons espirituais com autoridade em nosso ministério e nós vamos ter que decidir no meio da crise a gente se conforma a gente inova ou a gente resgata outro dia eu estava na casa do pastor Jairo o senhor conhece ele de Ribeirão Preto e aí ele me levou para jantar e o genro falou assim olha não duvide que ele gostou de você porque se ele te levou para jantar ele gostou e lá jantando ele falou assim você está vendo minha família e você está pensando que nós somos felizes tem algo nos machucando eu falei o que foi meu pastor na mesa jantando está vendo minhas duas filhas nove anos de casada dez anos de casada são estériis não podem ser mães e isso está machucando a nossa família eu falei ah vamos jantar pastor depois da janta a gente ora mas eu confesso para você que eu falei por falar aí jantamos quando eles vão me levar no hotel ele fala assim ele fala grossa reúne todo mundo aqui Josué vai orar por vocês falei e agora Jesus o homem levou a sério e então comecei a orar pela família por ele pelas duas moças quando o senhor me toma diz o senhor dos exércitos conte doze meses e eu farei estar no braço das minhas duas filhas o fruto do ventre eu estou curando essa noite passa um ano e ele me convida para você vir no congresso geral da moça eu vou pastor no Madrecar quando eu lá chego quem está sentado na frente as duas filhas com as criancinhas no braço ou a gente se conforma em exercer chamada sem dom ou a gente inova ou a gente resgata você vai ter que decidir eu terei que decidir eu sei que você está exercendo o seu chamado a pergunta não é essa a pergunta é os dons espirituais com autoridade tem sido manifesto por que por que você está levando sozinho quando você pode ter essa cooperação sobrenatural de Deus Deus não te chamou para quebrar tudo deixa que o dom faz isso Deus não te chamou para manipular as pessoas deixa que o dom faz isso só que da vez que eu perdi eu crio meus mecanismos perdemos o propósito pelo qual Deus planta a igreja Deus planta a igreja na porta do inferno para pecadores parar de entrar no inferno aí nós estamos plantados em comunidades que são literalmente a porta do inferno mas nós estamos movendo a igreja segundo os nossos interesses e não segundo os interesses de Cristo Paulo falou assim cada um busca o que é seu e ninguém busca o que é de Cristo ou a gente se conforma ou a gente inova ou a gente resgata você vai ter que decidir eu terei que decidir perdemos a centralidade de Cristo ô irmãos hino de louvor a Deus só exalta a Deus se exaltar a Cristo eu penso nós estamos precisando da sensibilidade de Isaac ele olha e falou pai tem lenha tem fogo mas onde está o Cordeiro venha para o culto querendo Cristo deixa Cristo fazer parte da sua conversa sature o ambiente de Cristo outro dia eu estava indo pregar era Cassiane ela arrasta muita gente então era certeza que ia ter umas oito mil pessoas um amigo me ligou e falou assim vai largar o que lá hoje eu falei Cristo você tem dúvida Cassiane vai estar lá um monte de gente vai por causa dela eu vou aproveitar que eles foram por causa dela e vou ir por causa de Cristo ô aleluia o assunto é Cristo irmãos por que que você está tomando partido por gente que não é o teu salvador o Paulo lá em Colossos tem mestres gnósticos negando a divindade de Cristo dentro da igreja aí ele já começa assim nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus ô Paulo você está viajando para onde? estou indo para Corinto primeira vez primeira vez Corinto é a capital da filosofia junto com a Grécia os corintos não se ocupavam de outra coisa senão filosofar uma nova ideia e o Paulo está com o coração esmagado vai pregar o que lá Paulo? quando eu estive convosco a minha pregação e as minhas palavras não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana sabe o que está dizendo? na viagem eu fiz um raciocínio o que eu prego o povo apoia se eu fazer um discurso socrático o povo vai apoiar na ideia de Sócrates se eu fizer um discurso platônico o povo apoia na filosofia de Platão se eu fizer um discurso filosófico aristotélico o povo vai apoiar na filosofia de Aristóteles para que a vossa fé não se apoiasse no saber do homem mas no poder de Deus aí eu preguei Cristo e este crucificado oh aleluia eu sei que eu posso gostar de pregar outras coisas eu sei que você como pregador pode até gostar de pregar outras coisas mas o que você discurso o povo apoia se você pregar Cristo diz Paulo que o povo vai apoiar no poder de Deus oh aleluia porque Deus colocou o seu poder em Cristo não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê ou nós conformamos ou nós inovamos ou nós resgatamos e não precisa ir mais longe mas perdemos as disciplinas que faz de nós um povo banhado da presença de Deus perdemos irmãos a vida de oração perdemos sabe o que que gerou gerou uns crentes que vem no domingão e ele chega hoje eu quero nadar e eu pergunto miserável o que que você fez semana inteira que não nadou eu quero que o pastor pregando resolva minha falta de unção eu quero que o ministério de louvor cantando três hinos me coloca para flutuar só que eu tive a semana inteira em casa para flutuar e não flutuei então eu abro mão das disciplinas que produz piedade e quero que a igreja resolva minha falta de busca eu entendo o pecador entra aqui como aconteceu o domingo de manhã lá no templo central enquanto pregava um homem deu um grito lá e ele veio assim e jogou aqui na febre Jesus muda a minha vida e ele gritou eu entendo um pecador entrar assim mas vocacionado vocacionado vem buscar ou vem trazer e aí a igreja vira pronto socorro ela é pronto socorro para quem está perdido para quem já foi achado para quem tem vocação para obreiro igreja é lugar de derramar o que você está vivendo com Deus vem buscar não vem trazer estive com Deus essa tarde ele vai salvar ele vai falar ele vai renovar ele vai batizar como que você sabe eu estive com ele mas tem uma geração de vocacionado que abriu mão do relacionamento mas ainda quer o movimento aí ele não relaciona em casa e quer o movimento no templo não querido enche lá e vem derramar aqui enche lá e vem derramar aqui bendito seja o Deus de Israel aí a gente vem sem delongar nesses valores que geram crises vamos então caminhar nas três opções a primeira é conformar vamos nos gabar daquilo que era para a gente ter vergonha desculpa a franqueza porque corta aqui viu então não pensa que aqui não está diante de Deus querendo mudança não porque está mas a gente acaba de pregar e a gente coloca assim lá no Instagram e no Facebook eu não tenho palavras para dizer para vocês o que Deus fez hoje aí você vai e liga para alguém o que Deus fez lá não fez nada não foi normal você está se conformando e você já se aprendeu a se gabar daquilo que era para você ter vergonha então eu me engarbo que eu quebrei tudo quando na verdade faltou unção eu me engarbo que destruiu quando na verdade ninguém se converteu era para mim sair de lá dobrar o joelho e pedir Deus me eixo me muda não dá para pregar assim não começa a me usar mas eu já fui iludido por redes sociais eu vou para a rede e jogo a foto lá de novo e faço meu Marte Ministerial quebrou tudo hoje quebrou não irmão ninguém aceitou Jesus ninguém foi batizado ninguém foi curado e a gente só levou na garganta e no jargão mesmo sabe o que é isso? eu me conformei tanto que eu já não consigo perceber que eu perdi a autoridade o conformismo me cegou só que não dá para conformar permita-me vocacionar porque conformar é sufocar a profecia que saiu dos teus lábios quando você começou você disse assim Deus vai me usar o que você profetizou é que você ia fazer a diferença eu me lembro do que eu profetizei eu lembrei esses dias para um amigo por nome Diogo em cima de um caminhão de batata lá na perfa como chapa da ceasa e eu lembro que eu peguei o Diogo e eu sacudi ele e eu peguei a bola de couro na minha cabeça que parava o saco de batata e falei olha aqui para mim Diogo olha aqui para mim ele falou você está ficando doido Josué e eu falei não Diogo Deus vai me tirar dessa ceasa eu vou virar esse Brasil e o mundo pregando o que eu profetizei era que Deus ia me usar se eu não estiver vivendo eu não posso sufocar o que um dia eu sonhei você acomodou o vocacionado mas você não sonhou com essa indiferença você não sonhou que você seria um assistente de culto que simplesmente ia assistir conferências você sonhou que você seria cheio do Espírito Santo você sonhou que você curaria os enfermos você sonhou que você seria uma trombeta o conformismo está sufocando o que um dia saiu dos seus lábios você está sendo indiferente mas você sonhou que ia fazer a diferença até quando você vai conviver em paz com sufocar da tua própria chamada porque você se conformou sabe por que não dá para conformar é porque a gente tem um conhecimento que Deus pode mais e aí os pregadores os cantores os quimilistas sabem disso você descer do pulpo está arrasado e as pessoas pensaram foi muito bom mas você está arrasado por que? porque eu sei que o meu Deus pode mais o nível que você está vivendo bate com o nível que você sabe do teu Deus então você se conformou meu Deus é grande mas eu vou viver uma vida pequena meu Deus é o Deus que enche mas eu vou viver uma vida vazia meu Deus é o Deus da unção mas eu vou viver uma vida sem unção o que você sabe de Deus a sua teologia tem que mudar a sua prática a ortodoxia tem que transformar a ortopraxia na ortodoxia doutrina correta na ortodoxia prática correta se você descobriu por aqui que ele cura dá um jeito de andar por aí e ver ele curando o namastin e rai sabe o que eu descobri por aqui eu descobri por aqui que a oração de um justo pode muito em seu efeito se eu pôr o joelho no chão eu posso viver o que eu descobri aqui maravilhais e aí permita nós estamos em uma escola e permita a minha liberdade em falar mas tem hora que eu fico com vergonha porque eu tenho lá 1500 livros e eu já li isso aqui mais de 30 vezes e minha vida toda vida é ler e orar então quanto mais eu conheço mais eu vejo que eu estou distante aí ou você se conforma ou você fala não eu vou ajustar o que eu conheci eu quero viver ou aleluia se conforma não você está sacrificando a sua teologia você conhece um Deus que faz mais usa mais tem gente que não entende pastor tem uns pastores irmão que se o culto estiver assim o negócio não estiver trincando eles colocam a igreja de pé e dão um jeito de começar a orar e não e eles falam aqui na cemitério aí vamos dar glória eu quero ver você cheio e daí a pouco o negócio até que explode tem gente que não conforma deixa eu te dizer muitos não conformam porque eles não aceitam o que eles estão vendo e o que eles conhecem do nada eles interrompem e falam assim vamos orar o que eu conheço de culto não é isso aqui não vamos orar o que eu conheço de pregação não é isso aqui não por que que você está conformando se o que você conhece de Deus vai além do que aquilo que você está vivendo sabe por que não dá pra conformar porque todo aquele que Deus chama ele acende uma chama não dá pra sufocar a chama outro dia aconteceu um negócio bacana eu acabei de pregar numa sede de uma cidade aqui desse estado e um pastor perguntou só tem 15 minutos 10 eu falei eu tenho irmão ele estava com o olho inchado tanto chorar e aí eu falei eu tenho ele me puxou de lado pra dentro de um salão lá uma galeria e falou assim tem um mês que eu entreguei a igreja eu falei e ele falou olha estava sofrendo tanto tanto Josué que eu não suportei o sofrimento e a perseguição eu entreguei tudo só que eu estou em crise você viu que eu chorei o culto inteiro eu falei eu vi seu olho está inchado eu tentei acalmar ele falei meu querido às vezes é bom dar um tempo recupera sai da crise depois você volta Deus não vai te castigar por causa disso ele falou não você não está entendendo pastor tem 30 dias que eu entreguei a igreja só que a chama não apagou ela continua queimando e agora o que eu faço pastor já pôs outro o vocacionado conformismo não combina contigo porque o seu conformismo não foi capaz de extinguir sua chama ainda queima não está pregando mas ainda queima não está pastoreando mas ainda queima não está fazendo mas a chama está aí então os crentes permitam a liberdade do tom de escola mas os crentes falam assim eu nunca mais coloco o pé aqui bobo o que você vai fazer com a chama? ah eu nunca mais prego aqui e o que você vai fazer com a chama? se você conseguir conformar e não sentir um encontro na alma tu não tinha chamada mas se você tem um chamado me perdoa pastor eu entreguei mas está queimando adianta entregar aquele departamento lá vai continuar queimando não adianta falar nunca mais vou reger vai continuar queimando você nasceu para isso Deus te chamou para isso Deus te escolheu para isso aí eu entendi Jeremias vocês conhecem conhecem isso já ouviram Deus falou para ele pega um cântaro desce ao vale de tofete ou vale de inom ou vale de lixo e entulho leva os ancião de Israel e profetiza ele levou quando chega lá ele quebra a botija a botija e diz assim diz o Senhor vou quebrar Judá vou quebrar Jerusalém vou destruir o tempo porque vocês vêm pecando contra mim acabou de profetizar quebrou o campo está subindo para Jerusalém do vale de inom está tendo culto no tempo o Jeremias entra dentro do tempo não é do culto quando ele está dentro do tempo não é do culto Deus fala com ele profetiza de novo o que você profetizou lá no vale de entulho e ele começa dentro do templo assim diz o Senhor vou quebrar este lugar Pazu presidente do tempo fala assim para o servo dá um soco na face dele aí Jeremias apanha dentro do tempo enquanto profetizava com o templo cheio despediu o povo e prendeu Jeremias na porta de Benjamin no tronco passou a noite ali foi aí que ele começou maldito o dia que eu nasci maldito o homem que avisou para o meu pai que eu tinha nascido por que que o ventre da minha mãe não virou uma sepultura eu não morri lá e fiquei eternamente lá para que que eu vim por que que teve dia por que que o sol brilhou desde que o Senhor me chamou eu fui iludido eu fui ludibriado agora eu profetizo e eu levo o bofetário no templo se eu estou aconselhando Jeremias eu ia dizer Jeremias você apanhou apanhou ele aí de repente sabe que amanheceu sabe quem está vindo o Pazu o homem que deixou ele preso ô Jeremias fica quietinho viu quem está vindo aí é o Pazu que mandou você ser espancado ontem e ele te deixa preso quando o Pazu chega o Jeremias começa assim diz o Senhor eu vou te destruir para Jeremias para Jeremias eles cospem na tua face eles batem em você ninguém te valoriza te joga no cepo sabe que ele fala não posso toda vez que eu tento parar tem um fogo ele nem sabe onde é irmão diz ele que é cerrado nos ossos mas queima no coração tem um fogo cerrado nos meus ossos que queima no coração ô Jeremias você vai profetizar de novo apanhou ontem por causa desse negócio de profecia eu vou profetiza não Jeremias mas está queimando ô Aleluia ô Aleluia por que você fica insistindo em fazer retiro tudo é uma canseira por que você não larga a mão para que que programaram mais uma vigília tem um monte de crente que não vem maioria ouve a estrela e vai embora por que de novo uma escola de profeta parece que a coisa é sem sentido e quem diz que nós estamos buscando sentido na coisa é porque está queimando você vai pregar de novo ô está queimando você vai organizar evento de novo ô está queimando você vai adorar de novo eu vou está queimando ninguém te valoriza ninguém te honra todo mundo você vai de novo eu vou está queimando não é os homens me ver é a chama que o Deus que me chamou acendeu dentro de mim deixa eu dizer deixa eu dizer para você vocacionado e vocacionada você vai continuar e não tem a ver com reconhecimento humano com projeção e nem com honra na terra tem a ver com fogo que queima do lado de dentro da parte do Deus que te chamou vai visitar de novo eu vou está queimando vai preparar aula de novo eu vou está queimando e se não der certo não é questão de dar certo ou dar errado é questão de viver o que Deus acendeu na alma nós vamos continuar irmão está queimando oh aleluia oh aleluia oh aleluia recebe graça recebe porção dobrada do Espírito Santo recebe um renovo espiritual volta a parte de Deus sobre a sua vida vai preparar sermão de novo vou vai viajar de novo vou vai consagrar de novo vou vai voltar lá vou vai pedir perdão vou vai se humilhar vou vai na vigília vou vai na igreja vou vai ajudar o pastor porque porque está queimando olham não 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 isso não 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 foi você que chegou até aqui Foi a chama que te trouxe É algo mais forte que as crises Hoje foi um dia difícil para sair Eu vim agora Eu deixei minha esposa e filha chorando copiosamente Eu saí copiosamente Eu fiquei pensando, meu Deus Aí pregaram aqui agora Chegaram lá para as quatro Eu vou descer meia noite e meia Em Montes Claros e vou viajar Mais 130 quilômetros de carro O pastor me mandou mensagem chegando aqui Estou saindo da cidade, estou indo para Montes Claros Eu falei para o pastor Nemias Vou nem avisar para ele que eu ainda vou pregar Para não deixar ele preocupado Aí lá para as quatro eu vou chegar Prego amanhã, prego domingo de manhã Prego domingo à noite E quando eu comecei eu sonhava que isso era agenda Só que eu entendo que isso hoje é chamada E cumprir agenda é mais fácil que cumprir chamada Porque cumprindo agenda eu levo meus interesses Cumprindo chamada eu tenho que levar os interesses de Deus Anablai, surique de raio, aeroblite, galabaxe Cumpra agenda não, queima na mão de Deus Abracei elas, orei com elas e falei Eu vou ali, não é agenda, eu vou ali cumprir uma chamada Anablai, surique de raio O que está queimando aí, querido? Depois de uma semana sendo ministrado O que está queimando aí? Anablai, surique de raio Diga para quem não acredita Você não importa, está queimando Diga para os demônios, satanás, inferno Invejoso, carnal, mentiroso e caluniador Está queimando Vai continuar, vai continuar Eu profetizo, vai continuar Porque está queimando Vai continuar, meus amigos pregadores Vai continuar, meus amigos pastores Vai continuar Está queimando Ninguém cismou de pregar Ninguém cismou de pastorear Ninguém cismou de cantar É Deus que chama e não assovia E te dei um nome E você é meu E quando passardes pelas águas Eu estarei contigo E quando passardes pelo fogo A chama não arderá em ti Você tem um chama Mas dá para inovar Dá para inovar Dá para inovar Aquela mulher poderia pegar a dracma Olhar o modelo Aí é de ouro Mas vou fazer uma de barro Vou pintar de amarelo Vou colocar no lugar E vou seguir a vida Com a minha inovação Dá para inovar Dá para tirar os dons E colocar um vale de sal Dá para tirar o acíndice do Senhor E ungir vassoura Dá para inovar Se abrir o texto Explicar o texto Se aplicar o texto Não está dando resultado Deixa que eu vou inventar um testemunho Dá para inovar Se o povo não está vindo E se a palavra não está fazendo Eu vou inovar aqui Inventa até revelação Até assim diz o Senhor Quando o Senhor não está dizendo nada Deus usando o profeta Jeremias Ele fala assim Já chega O que eu falo tem meu peso O que o falso profeta falar Vai vir com o peso dele Aí Deus fala assim Avisa para eles Que a partir de agora Cada um vai colocar seu peso Naquilo que falar Quando eu falar Eu coloco o peso da minha glória Quando alguém falar Por conta própria Vai o peso dele O problema é que a inovação É meu peso E o meu peso não cura Meu peso emociona Mas não cura Meu peso coloca as pessoas Para pular Mas meu peso não regenera Meu peso manipula Mas não transforma Lembra de Isaac Abençoando Jacó Quem está aí Sou eu Teu primogênito Isaú Espera aí É Isaú mesmo Que eu estou ouvindo A voz de Jacó E o Jacó É Isaú Mas meu filho Sempre que você vai caçar Demora Por que você voltou Tão depressa hoje Não pai Deus me preparou É quando eu não tenho peso Naquilo que eu estou fazendo Eu uso Deus Já não é Deus me usando Sou eu usando Deus Dá para inovar Deus para de nos usar E a gente começa a usar Deus Falso profeta Tem marcas assim Olha aqui para mim Olha aqui para mim Olha aqui no meu peito Eu solto a unidade aqui Para te abençoar Fuja disso Eu perdi o peso E eu começo a usar o meu peso Aí começam as inovações Ô irmãos Se a unção está na palavra É um reflexo da misericórdia de Deus E da vida piedosa O que acontece com a gente gritando Tem que acontecer com a gente conversando E eu respeito o temperamento e estilo de orador Mas o que está acontecendo no Brasil É a perca da autoridade na exposição Só que Paulo fala para Timóteo Ô Timóteo Deixando a verdade Vão dar ouvidos a doutrinas de demônios E vão começar a ensinar por espíritos enganadores Diz Paulo que são demônios e espíritos enganadores Sabe o que Paulo está dizendo? Eles apostataram da verdade Apostataram e foram embora? Não Apostataram e foram viver no mundo? Não Apostataram e desviaram? Não Apostataram mas continuaram Pregando e ensinando Só que agora o ensino é de demônio Guiado por espíritos malignos E aí começa A troca da exposição da palavra Pelo tempo de manipulação de massas Tem demais irmão Tem demais De nós sairmos de um evento E falar assim Foi forte Quebrou tudo E ninguém aceitou Jesus Nós estamos bons na arte de inovar Nós conseguimos na oratória Fazer um tempo tremer Mas o Senhor está nos chamando Porque a inovação não muda nada Eu vou confessar para vocês Algumas agendas que dá preguiça de atender E os pregadores que estão aqui vão me entender Me ligou esses dias para o Estado do Brasil Que eu vou proteger a identidade do lugar Para janeiro agora Dá para você vir no congresso aqui em janeiro Eu falei Qual que é o congresso meu pastor? É congresso de avivamento Eu falei Oh meu pastor Talvez no último final de semana eu consigo se O negócio está ruim demais aqui Josué Está muito ruim Então eu tenho que dar um chacoalhão aqui No início do ano Para a gente caminhar mais um pouco Isso aqui Isso aí irmão Isso é igual a finifinés Perdemos a batalha Não temos vida com Deus Os filisteus ganharam Mas vamos buscar uma arca A gente coloca a arca aqui Pula de fazer o chão tremer E a gente ganha Deus falou Pode buscar o símbolo Mas vai perder a guerra Uma coisa irmão Igreja não é momento Igreja não é evento Igreja é dia a dia Aí ela tem escola dominical Ela tem curso de ensino Ela tem oração Ela tem vigília Aí celebra num congresso Agora não tem vida E quer ter celebração? Aí eu fui franco Ô Josué Dá para você vir aqui Dar uma palestra de uma hora? Dá sim Eu posso É que a liderança Não me ouve Aqui um negócio Um abrigo Um negócio que está ruim Entre líderes Você vai falar só para líderes Eu falei Meu pastor Me desculpe Mas uma hora de palestra Só se eu profetizar aí Para Deus levar todo mundo É dia a dia irmão Não se corrige Um ano de falta de vida com Deus Com o congresso Não se corrige Aí você já viu como é que Congresso de oração é bom? Siga de oração o ano inteiro Celebra no congresso Elas são dignas do congresso Porque elas tem um ano de oração Agora fazer evento Para empurrar mais seis meses Uma igreja que não está andando Nós estamos igual finifinéias Vamos buscar a arca Vamos fazer barulho Quem sabe a gente ganha Só que inovação não vence guerra Você lembra de Moisés? Moisés passou quarenta dias no monte Vamos quando ele desce O rosto brilha O povo tem até medo de olhar O Moisés então Faz uma reunião com Arão Faz uma reunião com os ancião Faz uma reunião com o povo Depois de tanta reunião O brilho foi acabando A gente sempre interpreta aquilo errado Pensando que Moisés colocou O véu O povo não vê o brilho Não foi isso Moisés colocou o véu Porque o brilho estava acabando E ele não queria que Israel percebesse Que o brilho estava diminuindo Aí ele inovou Eu coloco um véu E o povo pensa que ainda está brilhando O problema é que com o véu Mais cedo ou mais tarde A autoridade vai falhar Aí Deus fala assim para ele Vai lá e fala com a rocha Ele foi lá e bateu É porque quando eu estou com o véu E perdi o brilho A autoridade falha Onde é para mim só falar Eu estou dando pancada Porque eu não acredito mais na fala Porque não está brilhando mais Aí Deus falou Não, hoje era só para você falar Não era para você dar uma pancada E aí a gente perde o brilho Paulo denunciou Moisés Em 1 Coríntios 3 Porque nós não somos como Moisés Para que o povo de Israel Não visse que a glória daquela A glória transitória estava acabando Colocava o véu Ô irmão Ô vocacionado Se parar de brilhar Não coloca véu não Volta para o monte Ô aleluia Resgate as disciplinas Que marcaram o início da tua chamada Resgate as disciplinas Que marcaram o início da tua chamada Como é difícil isso Mas já contei aqui pregando Sabe uma disciplina que marcou o início da minha chamada? Aqui nesse templo Contei da última vez que eu estive aqui Seis meses devendo ibade Pindamangaba Não podia voltar para estudar 21 dias de jejum Até 18 horas Para Deus mandar o dinheiro para pagar o ibade Se não voltaria para estudar É o primeiro DVD da minha vida gravado aqui Época de Orkut No dia um irmão me viu pregando aqui Criou uma página no Orkut para mim Presbítero Josué Martins 21 dias de jejum Aí foi quando o Napoleão não pôde vir E o pastor Zé Rodrigo e o pastor Nemias Entrou em contato Irmão, isso tem lá Isso lá vai para os 20 anos Você pode vir menino? Você está aqui? Eu posso Naquela noite eles me deram a oferta Que era do Napoleão E eu paguei o ibade Resgate as disciplinas Do início da tua chamada Inova não Volta para o monte Desculpe-me Desculpe-me Mas Deus não está satisfeito Com nós oradores Manipulando igrejas Vamos só pregar E se não acontecer nada Não coloca o véu não Volta para o monte Ora mais um pouquinho Jesua mais um pouquinho E vai lá e prega de novo Se você não vê Jesus salvando Batizando, curando Não inventa não Volta para o monte Diga para ele Eu quero ver o teu poder em ação Oh irmãos É resgatar a autoridade E não arrumar substitutos Pela falta dela É resgatar a unção E não arrumar substitutos Pela falta de unção É resgatar o poder de Deus em ação E não arrumar coisas Para manipular a multidão Nós não precisamos De alguém que nos manipule Nós precisamos de alguém dizendo Assim diz o Senhor E seja o Senhor dizendo E eu vou mais além Fazem sucesso Porque você aceita O que te emociona Mas não te transforma Não é sair daqui E simplesmente chegar em casa e dormir É sair daqui É sair daqui e chegar em casa e não conseguir dormir É para entrar em crise É para dizer Eu saí de uma escola de profetas Eu não posso dormir o mesmo Eu não posso ser o mesmo Eu serei outro homem Eu serei outra mulher Eu não me conformo Eu não vou inovar Eu vou resgatar as disciplinas Do início do meu ministério Aconteceu recentemente, irmão Foi lá no Espírito Santo Eu não estou me engabando de jeito nenhum Você vai entender Mas os pregadores aqui já passaram por isso Todos que pregam As pregadoras também É o dia que Deus fala no seu coração Eu vou salvar alguém Só que ninguém aceita Jesus E você está fazendo o apelo Congresso, sábado E dentro de mim Deus vai salvar alguém Deus vai salvar alguém Só que ninguém aceitava Jesus Você não pode ultrapassar o horário O negócio fica feio Irmãos, fica de pé Vamos fazer uma oração Coloquei a igreja de pé Comecei a orar Quando eu abro o olho No meio da oração Uma senhora em pé Que é a minha direita Aí eu parei a oração O Senhor me revelou Que ela estava possessa Eu falei Irmãos, olha aqui Está vendo essa senhora? Para isso o Filho de Deus Se manifestou Para desfazer as obras do diabo Desci para orar por ela E quando eu comecei a orar Ela caiu possessa Quando ela caiu possessa Eu falei Igreja Manifestação pública É para Jesus Ser glorificado publicamente Estenda a mão para cá Legião de demônio Sai em nome de Jesus Ela levantou Liberta Quando ela levantou Liberta Deus me usou Para falar com ela Dessa forma As duas mãos Sobre a fronte dela Assim diz o Senhor Minha serva E filha Estou te libertando Da possessão demoníaca Portanto não será mais louca Nem nessa cidade Nem nesse bairro Nem nessa rua Nem nessa igreja Nunca mais terás loucura Porque o que prendia a tua mente Eu libertei hoje Pensa numa igreja Que explodiu no poder de Deus Era o sábado O congresso ainda continuava Domingo de manhã Família Domingo à tarde Obreiros Domingo à noite Igreja Segunda Irmãs Eu pregaria todas as mensagens No domingo pela manhã Ela sentada em São Juízo No domingo à noite Ela sentada em São Juízo Na hora do congresso Das irmãs na segunda Ela sentada em São Juízo O pastor foi terminar E falou Senhor irmão Tem 20 anos Que eu congrego aqui Porque eu fui jovem Aqui e hoje dirijo aqui Tem 20 anos Que essa mulher É dada por louca Tinha 20 anos Que o demônio Estava congregando conosco E mantendo ela louca Mas hoje Jesus libertou Ou a gente inova Ou a gente conforma Ou a gente resgata Isso é tão sério Para a minha alma Que eu Eu falei assim Com a minha esposa Nos próximos anos Ou meses Ou você vai ver Deus me usando Ou você vai me sepultar E ela falou Por que você está falando isso? Eu falei Porque eu decidi Que o Deus me usa Ou Deus me mata O que você vai fazer? E resgatar Pastor Dá Ou se dá Altar Lugar Lugar De resgatar Ministério Qual que é a lei Do altar do holocausto? Vocacionados O fogo Arderá E não se apá É lei, viu? Deus falou assim Para Moisés Diga para Arão Essa é a lei O fogo Arderá Continuamente Sobre o altar E não se apagará Ah, mas é que Tem crente supersticioso, né? É que amanheci com o pé esquerdo É lei Pé esquerdo Ou pé direito O fogo Arderá Continuamente Sobre o altar E não se apagará Não é que eu Eu paguei Esperando o Feliciano E veio Josué Mas a lei é a mesma O fogo Arderá Continuamente Sobre o altar E não se apagará É, mas eu não fui com a cara do pastor Indo com a cara do pastor Não, é lei, irmão O fogo Arderá Continuamente Sobre o altar E não se apagará Sabe o que significa? Não é o jeito que você entra É o jeito que o altar se encontra É o jeito que o altar se encontra E o altar está em chamas O que queimava ali? Ele era de bronze Quadrado Uma grelha em cima Fogo no chão Oferta em cima Oferta de manjares Vinha eu E o pastor O que que é oferta de manjares? Farinha Trigo Deus está me abençoando Quando ela está queimando O sacerdote derramava azeite Ela tinha que ser consumida com azeite E subia diante de Deus O fogo queimava Oferta de manjares Aí chegava um outro vocacionado E o sacerdote recebia O que que você trouxe? Eu trouxe um cabrito Qual é a oferta? Aí eu trouxe oferta pacífica Oferta de paz É que eu convivo com esse vizinho aqui Nós dois temos muita comunhão Muita paz E eu trouxe oferta de paz Coloca aqui Vamos queimar pra Deus E o fogo queimava Chegava o outro O que que você trouxe? Eu trouxe oferta das primícias O Senhor Deus tem me abençoado E eu peguei a minha primícia e trouxe Coloca lá E o fogo queimava Aí tinha um outro lá que pecou Quebrou a lei Coisa simples Não guardou o sábado Estava impuro Tocou no cadáver Roubou E ele pensava Perdi minha vocação Perdi meu ministério Como que eu vou lá assim? Aí Deus falou Leva oferta de culpa Pega o cabrito Vai até o templo Quando o sacerdote perguntar Qual é a oferta vocacionada? Responda É oferta de culpa Pegava oferta de culpa E colocava no altar E o fogo Queimava Oferta de culpa Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não quero ninguém parado Eu coloquei um fogo no altar Que queima até oferta de culpa Só não resgata quem não quer Outro dia eu cheguei no templo central Falando de mim Josué Irmãos eu dobrei o joelho Sete e vinte A vigília começaria Vinte e duas horas Eu orei das dezenove e vinte Às vinte e vinte Vinte e uma e vinte Vinte e duas e vinte Vinte e três e vinte Meia noite começou a cantar E eu fiquei no cantinho orando Meia noite e vinte Uma e vinte Uma e meia Quando estava quase dando duas horas Vem uma irmã para o meu lado Machando Falando em língua e diz assim Pastor Josué Corredor Eu falei vamos Eu estava te esperando Ela pegou e falou assim Assim diz o senhor Eu recebi tua oferta Eu vou mudar a sua história Estava crente pastor A oferta era de culpa Mas eu sabia que o altar tinha fogo Sabe o que me encanta? Cheguei lá em Valadares para pregar E o congresso de jovens E eu estava muito temeroso Eu falei Ah sabe uma coisa pastor Não precisa pegar eu para almoçar Não só leva para jantar Deixa eu em jejum Aí eu estou em jejum Pregando à noite E passei o dia Meditando e orando no hotel Quando eu estou pregando Vem um jovem Ele traz uma sacolinha de droga Joga lá e fala Eu quero voltar pastor Eu quero reconciliar Ali estava eu pregando Depois de doze horas De oração em jejum Ali estava ele entregando Drogas e dizendo Eu quero ficar liberto E não é que tinha fogo No altar para os dois Sabe o que ele estava dizendo? Eu não quero que ninguém pare Eu não quero que nenhum filho desista Dá para resgatar a chamada Dá para resgatar ministério Não é É o teu pecado Que atrofia o teu ministério E aprofunda a tua crise É a tua falta de arrependimento Se você trouxer arrependimento como oferta O altar ainda tem fogo E a ordem do Senhor ainda é O fogo arderá continuamente Sobre o altar Ai, não Eu não sei Não, 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 não. Tem gente que está aqui e pagou para mais dez. Tem gente que está aqui e não queria vir, só veio porque ganhou. Mas se os dois traziam a oferta, o fogo incendeia ambos. Deus estava dizendo, eu não quero filho parado, eu não quero filho escondido, eu não quero filho com vergonha. Seja oferta de consagração, meu altar tem fogo. Oferta de gratidão, meu altar tem fogo. Oferta de bênção, meu altar tem fogo. Oferta de comunhão, meu altar tem fogo. Oferta de louvor, meu altar tem fogo. Mas se oferta for de culpa, pode vir adorar com culpa. Eu vou te restaurar, eu vou te mudar. Dá para resgatar? Dá para resgatar? Se o fogo apagou do altar, então inova. Se o fogo apagou do altar, então conforma. Mas se o fogo ainda queima no altar, resgatar é questão de honra. Daí Deus falou assim, traga lenha a cada manhã. Ele não mandou trazer fogo. Fogo já tem. Ele falou, traça só a lenha. O altar já está em chamas. Levanta a sua mão para o céu. Onde tem um vocacionado disposto? Aleluia, mandala, você vai ser a lenha hoje. No encerramento dessa escola de profetas. O altar continua em chamas. Se você topar ser a lenha da oração, Deus vai incendiar o seu ministério. Porque a oração ainda é um altar que está em chamas. O jejum ainda é um altar que está em chamas. O arrependimento ainda é um altar que está em chamas. Resgata, resgata, resgata hoje, tudo que Deus te prometeu, tudo que Deus te chamou, tudo que Deus falou que ia fazer através da tua vida. Jogue embora. Agora, esse conformismo não inova mais não, volta para o altar, coloque a sua carne como lenha para queimar e deixe o fogo da consagração incendiar a sua vida, teu ministério, tua chamada. Se a oração não funciona vocacionados, se Deus parou de responder a oração, Então, os inovadores que estão certos, se Deus não responde mais propósito, então conformar é a saída. Mas se o altar ainda está em chamas, conformar é negligência, inovar é covardia, resgatar é questão de honra. Foi para isso que Deus te trouxe aqui uma semana. Oh, aleluia. Manda aliviar-se. Uma das questões que eu penso que nós estamos sofrendo de insanidade mental no pentecostalismo contemporâneo, é porque nós queremos os mesmos resultados, mesmo que nós tenhamos abandonado as disciplinas. Então, nós queremos continuar vendo Jesus curando, nós queremos continuar vendo Jesus batizando, nós queremos continuar vendo Jesus restaurando, só que nós abandonamos o altar. Eu penso que isso é insanidade mental nos vocacionados modernos. Não exerce as disciplinas, mas quer ver o fogo. Não se coloca como lenha no altar, mas quer a unção. Escuta, meu querido, escuta, minha querida. Somente aqueles que mantêm o altar, farão a diferença em tempo de crise espiritual. Somente aqueles que mantêm a identidade da busca de Deus, farão a diferença em tempo de perca de valores. Você lembra dos dias de Davi? E eu quero concluir tudo nessa ilustração de Davi. Tinha quatro homens em Israel. Davi, Golias, Saúl e Elifaz. Os quatro querem o trono, viu? O que Saúl quer? Saúl é ungido que perdeu a unção, mas não abandona o trono. Quem que é Golias? É o anti-unção. Vai na cara, tem um homem aí? Anti-unção. Desafio no braço. O que ele faz? É irmão mais velho de Davi. A unção vai vir para mim. É o que pensou que ia receber a unção. Já viu gente assim? Do jeito que eles aparecem, eles somem. Pensou. Pensou que ia pastorear, mas não virou pastor. Pensou que ia pregar, mas não virou pregador. Pensou que ia administrar e não virou administrador. É o Zé Elifaz. São mais velhos. Deixa eu chegar que o direito é meu. Irmão, só pensou. Do jeito que aparece na Bíblia, somem, do jeito que aparece na igreja, somem, parece cheio de folclore. Daí a pouco. E quem que é Davi? O ungido. Então você tem o ungido, o anti-unção, o que perdeu a unção e o que pensou que ia receber a unção. Quem fez a diferença? O ungido. O ungido que perdeu a unção, mas não saía do trono, não tenta arrancar não. Não, deixa que o caminho é do suicídio. O ungido que perdeu a unção, mas não abre mão do lugar, está se autodestruindo na ignorância da persistência. Aí você tem mais um, Golias, é o anti-unção. Pior coisa para o reino de Deus, o obreiro anti-unção. Ele não acredita na piedade, ele acredita no braço. Ele grita assim, tem um aí? Se eu vencer, eu governo, se ele me vencer, ele governa. Fica tranquilo. Ungido mata a anti-unção. A sua unção vai expulsar o anti-unção, que que é a sua morte. E você não precisa de fazer nada, basta você ser o ungido. Aí você tem o Elifaz. Irmão, na época de escola de profeta assim, aparece um monte de Elifaz. Vou te explicar como é que funciona. Durante seis meses de preparo, eles não ajudam. No dia do evento, eles querem ficar andando aqui na frente ajudando. Um ano preparando para o congresso de jovens, e eles não vão no ensaio, não dão uma oferta. No dia do congresso, eles querem estar lá como se fosse coordenador da juventude. Ei, você não tem a unção, você só aparece no dia que Samuel chega. E aí vem o Davi. Davi tem a unção. O altar está em chama para ele. Vou te contar algo. No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu orei manhã inteira, que eu acordei bem cedo, Jesus não me batizou. Aí o pastor Manoel Pereira pregava, e Jesus não me batizou. Irmão, eu fui para casa, e eu orei tarde inteira, pedindo a Jesus, me batiza, me batiza, me batiza. Ele não me batizou. Eu lembro que eu subi as ruas do industrial em lágrima. E aí tinha um amigo meu, o nome dele é Eloísio. Eloísio estava parado, desviado, bebendo, fazendo tudo que não devia. E ele foi no culto aquela noite. Na hora que chamou para frente, eu estou assim, ô Jesus, clamei o dia inteiro. Me batiza agora. Me batiza agora, porque eu clamei o dia inteiro. Eu quero hoje, Jesus, não me batizou. Aí Jesus me batizou. Quando eu olhei do lado, Jesus batizou o Eloísio. E eu trabalhava com ele de serfente e pedreiro. Eu falei, ô Eloísio, eu estava em oração e jejum. E você? Fui, José, eu estava perdido. Mas eu orei assim, ô Deus, o senhor tem um plano na minha vida. Me batiza e me muda. O fogo era o mesmo no altar. Eu quero orar por você. Fica de pé comigo. Eu não posso passar do horário nem um minuto, irmãos. Por ordem aqui e por um voo daqui a pouco. Acaba aqui e nós vamos embora. Mas eu quero orar por vocacionado. Sua oferta hoje pode até ser de culpa. Mas o fogo dessa escola que Deus acendeu. Vai restaurar sua vida aqui hoje. Oh, aleluia. Eu quero orar por você. Que participou dessa escola. E Deus está mudando o seu ministério nesses dias. Saia do teu lugar. Não porque eu te chamo, mas porque Deus falou contigo. E vem aqui à frente. Oh, aleluia. Haverá, filhos. Haverá. Um toque sobrenatural de Deus na tua vida. E mais uma vez. Deus renova as promessas sobre a tua vida. Deus te toma com a mão dele. Escute algo. Quando o ministério vai consagrar. Guiado pelo Espírito Santo. O ministério chama. E impõe as mãos. E ali Deus impõe as mãos e sela. Porque ele confirma. A autoridade entrega ao ministério. Mas de tempo em tempo. De tempo em tempo. Vocacionado em crise. Precisa que o próprio Deus coloque a mão na vida dele e na vida dela. Cure as feridas. Restaure. Tire a angústia. Devolva a força. O eterno vai fazer isso aqui agora. Ele te cura. Ele te restaura. Ele coloca a própria mão dele sobre a tua vida. te enche do Espírito Santo. E eu não sei qual é a oferta que te faz ajoelhar aqui. Mas eu conheço o fogo que está queimando. Você pode gritar aí agora. Me perdoa Deus. Me perdoa por abandonar tua casa. Me perdoa por escolher pregador. Me perdoa Deus por abandonar o jejum. Me perdoa por falar mal da liderança. Me perdoa Deus por escolher culto. Me perdoa Deus por não doar o que eu poderia doar. Você pode te humilhar aí agora. Ou você pode dizer. Receba Deus. Minha semana de consagração pela escola. E não importa qual é a oferta. Tem um fogo aqui. E ele vai incendiar. A tua alma. Levante a sua mão para o céu. Tem um sinal da parte de Deus. Que Ele está te tocando. Te restaurando. Restaurando tuas forças. Renovando as promessas. Onde tiver duas mãos levantadas. Recebe agora. Em nome de Jesus Cristo. Um toque sobrenatural. Do Espírito Santo de Deus. Que algo do trono de Deus. Invade a tua alma. Até queimar a própria carne. Olha aqui vocacionados. Não tem ninguém cantando. Não tem ninguém tocando. Então nós não vamos manipular nada. Ou Deus faz. Ou a gente volta para o monte. Vamos viver na administração. O que nós aprendemos. Deus. Deus. Oh Deus. Eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. De Nazaré. Onde tiver um filho. Onde tiver uma filha. Que o Senhor vai usar poderosamente. Que o Senhor separou essa semana. Para ministrar o coração. E que a partir de hoje. O ministério vai ser outro. A postura vai ser outra. A vocação vai ser outra. Toca agora. Com o fogo do teu Espírito. E brasas vivas do teu altar. E onde o Senhor estiver tocando. Coloca variedade de línguas. Coloca cânticos espirituais. Faz queimar. Arrebata. Arrebata. Batiza. Enche do Espírito Santo. De maneira sobrenatural. Arrebata. 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 Se ninguém está cantando Se eu não estou falando nada E Deus está te enchendo Significa que o altar está em chamas E os vocacionados são lenhas Incendiadas pelo fogo do altar de Deus Recebe aí confirmação do teu ministério Sobre a tua vida Olha o que Deus vai fazer Ó Deus eu te peço Em nome de Jesus Cristo Onde tiver um moço Onde tiver uma moça Que o Senhor vai usar poderosamente Pregando a palavra Nesta cidade, neste estado, no Brasil e no mundo Toca de maneira sobrenatural E enche do Espírito Santo Onde tiver um jovem Que vai virar pastor Que vai virar obreiro Toca de maneira sobrenatural Onde tiver uma mulher Que o Senhor vai encher do Espírito Santo E vai usar poderosamente E vai usar poderosamente Toca de maneira sobrenatural Onde tiver uma vida Que o Senhor tem um propósito com ela Toca agora Toca agora De maneira sobrenatural Vamos tornar Vamos tornar Vamos tornar esse negócio claro Vamos tornar esse negócio claro Para você saber Que Deus tem um propósito contigo E vai cumprir Levante as duas mãos para o céu Feche os teus olhos Feche o olho Não é para você ver É para você sentir Deus vai te tocar Ó Deus Onde tiver um filho e uma filha Que o Senhor tem um propósito de vocação E que o Senhor vai usar poderosamente Eu te peço que o Senhor Dê uma experiência sobrenatural agora Toca com a tua mão E onde o Senhor estiver tocando Coloca variedade línguas Onde o Senhor estiver tocando Faz queimar na própria carne Você vai entortar aí Você vai cair aí Deus está confirmando Com um toque sobrenatural Que Ele tem um propósito contigo na terra E que Ele vai te usar Onde tiver um filho e uma filha Que o Senhor vai usar Toca de maneira sobrenatural Com o fogo do teu altar Agora Agora Em nome de Jesus Agora Pai eu te louvo por esta escola Pai eu te louvo por cada vocacionado Pai eu te louvo por esta oportunidade ímpar Pai eu te peço em nome de Jesus Cristo Cumpra na vida deles Tudo que foi ministrado esta semana Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Aleluia 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 Glória Glória a Deus Aleluia Glória a Deus De pé dando glória De pé dando glória De pé falando em línguas estranhas De pé adorando De pé clamando De pé chorando A glória já invadiu esta casa A glória já encheu esta casa Aleluia 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 Ninguém sairá daqui vazio Deus falou ao seu coração esta noite Oh glória Aleluia A quebrantamento desta noite Aleluia Oh glória Oh glória a Deus Aleluia Com as mãos levantadas aqui a frente Vamos orar pelo pastor Josué neste momento Estende as mãos aqui para a frente Aleluia Em nome de Jesus Teu filho ministrou a tua palavra Senhor Pai querido Eu venho lhe pedir a tua proteção sobre a vida do teu filho Que toda cilada Que toda arma forjada contra o teu filho Que todos os laços do adversário caia por terra agora em nome de Jesus Pai continue usando o teu filho Pai continue usando o teu filho Concedendo o Senhor o que o seu coração deseja Oh Pai ajuda ele Senhor Nesta geração Senhor Oh Pai querido Continue usando como instrumento vivo em tuas mãos No ministério da tua palavra Tu sabe o que ele tem pedido a ti Senhor O que ele tem mais clamado a ti Senhor E o Senhor nesta noite Vem como algo de resposta Para o coração do teu filho nesta noite Oh Deus continue protegendo Guardando a tua casa A tua família E o teu ministério Em nome de Jesus A igreja quer louvar a Deus pela vida Do pastor Josué Martins Quer dar uma salva de palmas para ele nesta noite Glória a Deus Legenda por Sônia Ruberti